Que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé Para quem precisa Que polícia Obedecer Responder Que liberou a ser Respeitar Polícia Para quem precisa Para quem precisa Morre Morre Nobody move, nobody gets hurt Nobody move, nobody get, get Nobody move, nobody gets hurt Yo! Get up! Que te querem decidir pra ajudar? Que te querem decidir pra proteger? Seguirá pra ti, se falar Seguirá pra ti, se trazer Polícia! Para quem precisa? Polícia! Para quem precisa? Polícia! Polícia! Dile pra você! Obedecer! Dile pra você! Responder! Dile pra você! Confelar! Dile pra você! Respetar! Polícia! Para quem precisa? Polícia! Polícia! Para quem precisa? Polícia! 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 Polícia!